Obrigado. 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 Eu acho que é muito importante, porque eu acho que é muito importante, então eu acho que é um pouco mais. Então eu acho que eu consegui um falso, não vou ter um falso, então eu acho que é um falso. Nós somos muito mais ou menos, que nós começamos a fazer o cruz-linking, mais mais de 10 anos, e fizemos 1,000 falhas. E pelo menos 10 anos que foram feitas, nós temos coisas que se estabeleceram, e hoje é o cross-linking, que é o que é uma coisa que é o único que é o 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 tratamento, não é o tratamento como o tratamento de uma forma de gestão de curar o conus. Tem coisas que se mudaram muito por essa fase. Por isso, o que é que nós pensamos que o cross-linking é um ponto de curar os fibres. Na verdade, agora há bastante barraça, e a ver que o sistema vai acontecer intrafiberal, não apenas entre os fibres e os collogen fibres, não, dentro de os collogen fibres, e também há bastante barraça sobre esse assunto. Nós também sabemos, que na primeira vez, o cross-linking, tem coisas muito que é o medium que fazemos cross-linking, e nós estamos trabalhando com o raibo flabin, e também, na verdade, há bastante barraça para esterar. O que é o raibo flabin? O raibo flabin é vitamina que não é toxico, que é o hormonal dehyde, que é o raibo flabin, e o material do raibo flabin é o raibo flabin. O raibo flabin é o raibo flabin, que é o raibo flabin, que é o raibo flabin, que é o raibo flabin, ou eco, ou changes que make-se inscrito. E o raib flabin é o raiop flabin é muito importante queимestuinlem é... é que se possui um agoggidade corneal proteica de outras partes do pei do raibo flabin. Quando quando o raibo flabin é o raibo flabin. É onde o raibo flabin é o que é um ag쁘ado que ele se particles, que ele se alterno de raibo flabin tímido em volta de corneia, que ele finalmente sechodzi para o o raios e de colorias. E aí, a questão da questão dele, tem coisas que eu digo que agora estão me achando que eles estão usando. Essa é a primeira coisa que eu vou falar do raiboflavim, foi que a primeira vez que ele começou com a questão de extremação. Nos anos atrás, ele trabalhou com o raiboflavim, 0.1% de extremação, para que ele tenha problemas com muitas, como a gente gosta de pesquisição, vai ficar com alguns problemas em termos. E também algumas debates que ainda mais ainda estão em relação ao longo do momento e possui o tempo, é isso, é o que você vai fazer o Epithelium ou não vai fazer o Epithelium? Também, nós temos de fazer o que começamos com o Epithelium, que é que nós precisamos fazer o Epithelium e o Epithelium. Nós precisamos fazer o Epithelium e o Departamento. Mas você precisa, se você precisa, se você precisa, se você precisa fazer o sistema corretochônico, você precisa retirar a bifelium de centro. E não é só assim, você precisa de colocar o Riboflavin para o que vai acontecer de full absorção para todos os corneos da cormeia. E também vamos ver como ela começou com um pouco de interesse no conceito de nossos concursos. A function do Riboflavin não é só o Free Radical Source, não é o Producimento. O slide é ótimo porque isso também é o slide. O slide é baseado na study do um trabalho e depois da luz da rabbit, não tem uma study que não tem uma coisa que a gente tem de olhar para ver o texia e penetração e o efeito do ultraviolet no different layers. Portanto, nós todos nós estamos nos guardando que a cornea devem ser mais ou menos 400 microns Eu acho que oi é mais que a maioria dos anos cada um esquecer vai ter cedo 400 microns antes da ultraviral. E não só o al smobo 400 microns, mas o almoço um certo ao limite. E a função da nossa equipe até agora, nós vamos até o almoço da ultraviral, e devemos ser 400 microns. Isso significa que nós temos que... e nos untemiam's para a relacional daquipe, a qual diz que, seja... quando a mais ou mais ou menos 400 microns, podemos fazer o eendothelium. e isso pode acontecer, e isso pode acontecer, e isso pode acontecer com o endothelium. É isso aí? Nós somos mesmos, como vocês falaram, sobre os estudos, sobre os estudos de Spurl e Cyber. Nós começamos com a primeira coisa, com a Airoc, e nós passamos com a Peshka, e nós passamos com a outra outra, e nós passamos com 6 ou 7 especiais, e todos os tipos de conexão, o que todos os lugares são muito importantes. Então, é uma coisa especial para isso. Primeiro, o importante é, você vai ver também, um problema muito forte sobre o sim, o age, quando você está operando. O protocolo pessoal do meu próprio, é que eu não vou esperar para o processo de progressão. Você pode fazer isso imediatamente. How young? We can go as young as 6-7 years. Once you diagnose through keratoconus . Evidence of progression é isso que é importante. Isso é necessário entre 20 e 40 anos. Ou quando o artigo é post-lasic ecstasia. Post-lasic ecstasia você não espera para evidência de progressão. O artigo keratoconus é o que você deveria ter evidência de progressão. Outdoor. Extra 1. Ou a change daattedreira. Essa é a designação de progressão. Não fica em todas as um ciências. Quando você jornou o diagnóstico não esperar se espera. É muita forma de aliens. O que você espera de 20 anos. Estou otimado. Então eu acho que é o desafio, Você não gosta. PentaCamp é muito grande, não é só confirmar o diagnóstico, mas não é base line para comparar o pre-operative e post-operative e eu acho que é muito importante. Eu acho que hoje é muito importante que alguém fala sobre Criteria of Cretoconus Diagnosis com o Shining Float Images O que é importante no posterior float é o Procometrial Distribution Vocês conhecem essa palavra? O que é que é uma mudança de mudanças em tecnologia desde o centro para o periferia é muito importante para os mudanços que acontecem no posterior float e pode ter acontecido antes também Eu vou encontrar pessoas que querem falar sobre o Maximum K Eu não acredito em que é o Maximum K o que é que é que o Cretoconus é o Pre-operative não é verdade o que você recebe no topography não é verdade e o Cretoconus e o Cretoconus é o Cretoconus e o Cretoconus é o Cretoconus e o Cretoconus e ele deia tudo de fato e o Cretoconus quando tenha ouvido uma mensagem é que não há uma equipe de valor de K-Max antes de ser. Isso é como se você for 1,5 milha, a principal é que a gente tem que ficará 400 micrônios antes do ultraviolet, ou se precisarmos ao pithelium, cerca de 50 micrônios entre 450. Na verdade, não acaba de seguir isso de tudo. Nós fazemos a curaço com a curaço com a curaço regardless of the thickness por exemplo, a cornea fica clean e nós sabemos que até 250 microns ou 300 microns não tem nenhum efeito ou não tem nenhum efeito se você quer ficar tranquilo se você puder expandir essa cornea antes mas se você não faz isso e eu vou dizer que as pessoas que falam sobre 400 microns é agora que falam não tem nenhum efeito na endothelium até quando você usa como a cornea ou a cornea é importante é que você sabe que a cornea é muito importante na cornea é muito thin e muito thick na cornea se você for a cornea a cornea a cornea é muito importante é que você sabe que a cornea é a cornea a cornea não é 100% certo é uma cornea e toda essa cornea é uma cornea e toda essa cornea é uma cornea e o que você sabe que O que é o seguinte, a questão para fazer a complexidade O que é o melhorado é o-CT O que é o-CT, o que é o melhorado é o ultrasonic Mas é o melhorado é o ultrasonic, mas é o ultrasonic É o que é o ajuste ao 1 ponto Então, se formarmos interoperative, é o que é o entre-operative O que é a location of the apex of the cone E vamos tentar fazer a location E vamos usar a location of the thinnest O que é four or five miliets Nós trabalhamos muito bem, mas eu tenho mais de cerca de 12 ou 13 mil e em esconderia, se inscreva-se em 20 mil Então é muito grande e diferentes casos, e, por favor, é uma referência muito grande, e, por favor, é uma referência muito boa, e, por favor, é mais de 10 anos, agora. Apetelia removal ainda é o nosso preferido standardize a técnica Mas apenas em uma fábora de limos, eu vou achar o que ele é rápido. O que é? Eu vou achar que eu vou fazer o completo remova. E o que ajuda a ser o completo remova é que você vai colocar na topica anestesia muito antes do trabalho. Você pode deixar o aibnose de agente ou em la esponja. E tem que você pode fazer isso. E o que é a mais minha opção é que você vai fazer o que você vai fazer o que você vai fazer? porque ele tem que segurar a glória de ação ou a glória de ação e o glória de ação para isso nós temos que engajar os tirados no central, e vamos acumular de plantal E como eu disse, tornamos partial removal, não é só um E como você fez, ele tem um dextral e eu sei que tem um dextral E eu sei que tem um dextral, muitos deles são as muitas que você colocou antes de ação para produzir o oxigênio E é muito importante que você coloque ele durante o exercício para fazer isso também. Porque com o ultraviolet, você pode causar o chão de chão. Então ele não produz oxigênio. É uma forma que você coloque o oxigênio. Então você pode colocar o ríboflavílico para fazer isso também. E o que mais importante é que você coloque o ríboflavílico para o olho. Se você não coloque o ríboflavílico para o ultraviolet, você pode ficar muito bem. Por isso, agora tem uma forma de forma de continuar. e uma maneira que ela se forma interrompre. Miezo que ele interrompre, a fato é que o que é este tipo? É que você é um dos movimentos de oxigen que ela se forma a Forte mais a Redox. Porque não é um monte de oxigen que causam noção da riboflavin, mas há oxigen que já se condições na colher e reevalia. Se você esperácer isso na equipe de oxigen que não nos força mais a Redox. E o oxigen que também é uma Redox. Em termos de interrompeza, como eu falei para vocês, em termos de interrompeza, você pode colocar Rhymoflavin em termos de interrompeza. Em primeiro lugar, nós vamos colocar ele até quando ele começa a aparecer em Antelio Chambers. Se você tiver, nós vamos fazer o Slit Lamp, o Exmor, o Exmor, que tem Slit Lamp, ele vai adicionar o Slit Lamp, até quando aconteceu o Blush Coloration of Antelio Chambers. E também, Rhymoflavin também era rare, em termos de interrompeza e a gente vai usar o Ampoula em termos de interrompeza e a gente vai usar o Triglavin e a gente vai usar o Triglavin como ele não se despeal, ele fica acornais até quando ele vai absorver. Agora, ele fica muito, e a gente vai usar o Triglavin e a gente vai usar o Triglavin como eu falei para vocês, interoperative, nós vamos fazer uma das questões de interrompeza e a gente vai fazer interoperative como você vai usar, com o reiboflavin e com o ultraviolet e isso pode ser uma das associações que acontecem com compactness ou cross-linking como eles são. E também, quando a cornea é feita, e você tem que ficar mais forte e mais saudável, você pode usar algo que se torne a cornea. E também nós fizemos uma coisa muito simples, uma coisa simples, que deixe a cornea de cornea e não coloque a cornea. E outra coisa, você pode colocar o reiboflavin, o reiboflavin, que se torne a cornea e se torne a cornea. Ou, perguntamos quando disser eles acharem mostrar o vetor emMDU. silver,ếm quatro ácido, eles encontram, car mostra o du Kahlas que einfriam, que seja humanidade pode usar Herac 401 riboflavin. post a operativa lida é o cção de föt Hause. Primeiro de bomba, o b German American tem de leaves em sleeping. por causa da f Mec, podemos fazer Notifies por Est raisering, para rem Cre orphina em ser professor. Comece desse consciente ouôster. بعد que você continue to fix but om-no-do-part w anti-biotic esteroidsparentes, e assurdaenias quando você pide mailser quilos on a birth UK. e eu acredito que os esteroides não afetam o apetheleal healing, mas, porém, ele é o pain, e o incidência de haze, nós estamos usando o lubricante muito forte, vitamin C, sistematicamente, nós vamos colocar o disposto de contacto, e nós vamos fazer o apethelealization, e isso vai ter 4 ou 3 ou 5, nós vamos fazer o esteroides depois disso, por um tempo muito, por um tempo ou por um tempo, ou por um tempo, ou por um tempo, e o lubricante, e o lubricante, nós vamos ter 4 ou 6, e nós vamos untukirar os esterides, o mistério nós vamos aprender, é que universo, todos eles vão ser omposamente, os esterides se não tem no esse, eles vão ter no coroslinking, não afetam o que você faz quando eu vejo aqui, se você achou o coroslinking, é uma pergunta que ele anda trabalha com ele, é ou não é, é uma pergunta que ele vai fazer, você está fazendo o zoom, então, pode ser algo que é ou seja, o energia do time, não é suficiente, o coroslinking ou você tem problema, ou você não vai ficar com a refeição para fazer o trabalho então os alianos 90% de eles vão ir com nenhum tratamento de adicionamento mas você pode adicionar esteroides ou prolongar esteroides que você usa por um tempo também há alianos que podem ser apetilados pode ser apetilados ou pode ser apetilados ou pode ser apetilados ou não colocado em um tempo ou você pode ser apetilados ou não se apetilados ou não se apetilados E então, essa é a verdadeira ocular. A doença ocular é uma doença ocular, é uma doença ocular? Nesse ocular é uma doença ocular? Porque a doença ocular ocular, no problema do ponto ocular, a doença ocular ocular. A doença ocular ocular, que é uma doença ocular 3 mil e 1,5 mil e 1,5 mil. Não conseguem ver ela com a acelerated acrosslinking. E com o rapid maneuver. Então, nós temos alguns casos de cataractes, mas essas falhas não eram exatamente examinadas. O cataracte era stationary, e, geralmente, foi apresentado antes de surgir. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que essas falhas são muito mais ou menos. 20% de falhas de matemática de matemática em 1 ano. E todos os homens são os homens e os homens e os homens. e o Uncorrected Vision. O Uncorrected Vision é um pouco mais que você pode explicar na topography ou na outra coisa. A refraction é o melhor e a topography é o melhor, mas a gente tem que é melhor. É uma coisa que você vai ver com que você vai trabalhar. É muito bom que você vai ver que a gente vai estar em um ano e meio, a gente vai ter um pouco. A gente vai ter um ano e meio. A gente vai ter um ano e mais. é o Flattening e o Progressive Improvement Invision. O que é isso? É o que nós vamos fazer? É que nós vamos fazer. É que nós vamos combinar o cross-linking com o refraction. Dê-mei, quando você faz isso, tem uma coisa que você vai ter uma coisa que você vai ter para o prolonging effect. Você não vai ter um atrope, ou você vai ter um atrope. E você vai ter um atrope. E também não vai ter um atrope. E não vai ter um atrope. Por causa da flattening effect é um atrope. 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 Quando você ver que tem um atrope. é 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 um atrope. Então, nós temos coisas muito importantes. Uma coisa que é o 4-hundred limit, eles voltaram ao study que se tornou com o Roglicismus-Purl e descobriu que o 4-hundred é baseado no mathematical equation, e não baseado no clinical studies, ou true endothelial cell loss, ou true changes. Por isso, começamos com a atribuição. A primeira vez que o cross-linking, a primeira vez que o cross-linking, que o cross-linking foi feito em uma hora, que você pode colocar nisso-sia-raigo-flapeno até que o impregnamento e saturado, e nisso-sia-raigo-file, e nisso-sia-raigo-file, e nisso-sia-raigo-file, e se você pudesse fazer o mesmo tempo, mas em um tempo mais longo, mas em um tempo mais longo, então, o que vai acontecer? Ou é o mesmo? Ou é o mesmo? A verdadeira, o course, não tem um studies que diz-sia-raigo-file. que diz-sia-raigo-file. E existem studies que diz-sia-raigo-file. E existem studies que diz-sia-raigo-file. E existem studies que diz-sia-raigo-file. E também é o melhor para o médico-file. A primeira vez, o paciente-file. e depois, nós começamos a usar 30 para o tempo de 3 dicaias e a pensar que você, antes de usar o continuo e o oxigênio que você está em torneio, se você não pode fazer o interrupção você pode dar uma força para o oxigênio para o build-up você pode dar uma força para colocar o rigo flabino e também pode dar uma força para que o oxigênio se tivesse um pouco se torne o oxigênio para o oxigênio entre ele Então, você pode usar 9 segundos off, 9 segundos on, 10 segundos on, 10 segundos off Toda a gente pode dar uma opção para você usar como... A importância da flash ou da cross-linking não é apenas para as coisas primárias Não, na hora da primária, eu vejo que você pode fazer com a longa energia e a longa duração E quando começaram a aplicar a cross-linking, e quando começaram a aplicar a cross-linking E quando começaram a aplicar a normalidade com a lasek ou PRK E quando começaram a aplicar a PRK, nós precisamos fazer uma coisa muito rápida Até quando o total é ruim, mas a melhor é a manteiga ou a psychological academically Nessem na mesma coisa, eu contei com a confocal microscopy E o que nós falamos de uma coisa que se tornou a cross-linking, é uma coisa que se chama demarcation line. O demarcation line geralmente acontece com 200 microns, ou entre 200 e 400. Isso deixe de achar que o original formula, que é a 3 centímetros, que é mais uma coisa que se tornou a cross-linking, e depois disso não é fecinho. Por isso eu falo, o quão é a corneia? Mas o que eu acredito é que o que é mais? Mas por quê? Por quê? Porque eu acho que é uma coisa que o oxigênio concentrado é que o oxigênio se torna mais mais. Em uma das doutesas que eu conheciam o oxigênio concentrado, eu encontrei que o oxigênio concentrado no endothelium não consegue se torna um acrópito ou um acrópito. Por isso, agora, há um ativado para que nós vamos fazer o oxigênio. E não precisamos fazer o oxigênio. Mas eu vou dizer para vocês, se torna o oxigênio, no limitation by corneal technicis, ou by death. E também uma coisa muito importante, como o que achamos no eximer laser, que acontece uma coisa chamada cosine effect. E também tem que encontrar cross-linking mainly center. E todos nós vamos para o periferio. Então, eles fecham para o periferio. Então 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 eles fecham para o periferio. Ele vai levá no periferio para o periferio. O que é o que acontece com a eximer laser. É o principal que eu falo. O que é o periferio queших o periferio, que são os oxílicos, que são oxílicos e oxílicos, até que é unidade muito leve do que diz que não acionem, porque o oxílicação do que fazer em fico, entretenimento, oxigen concentration, amount of energy delivered to the cornea. O que é importante é o oxigen availability, como o oxigen availability e source of oxigen, não apenas o raiboflaví. Por isso, agora, eles começam a fazer uma coisa para o cornea, e o oxigen pressur. Eles ocorrem o oxigen pressur na dente do oxigen, até que não se adibiu o oxigen. Ou não. Clair o oxigen, por cima do oxigen, e é um pouco menos, claro, o fico vai virar, faz um para o oxigen, um para o oxigen e um para o detox. E ele apresce a cornea, e faz um cornea 해um ser a cornea e fazer o cross-linking em menos de 3 minutos. Isso é uma coisa mais rápida. E o que também tem um gêhão que está colocando na lã, quando ele está colocando na lã, e ele vai colocando na lã, e ele vai colocando muito mais em infecção. Para que ele não afetasse o esterilidade da lã. Essas são as coisas que eu falo com a lã. A lã é que a lã é que a lã não é um fator de oxigênio. production, mas it's effective for shielding. Eindothelial toxicities não tem relação com algo que se chama ROS ou Reactive Oxygen. Reactive Oxygen species é um pouco, quando foi muito mais, por isso, o efeito na endothelial é muito menos. E a verdadeira, é que o High Doses e o High Radiation é muito mais, é muito mais, por isso que você pode entender a relação entre Oxygen Concentration e Irradiation e Time. Esse é o que eu falo, é o uniformidade. É o shape daquinha daquinha daquinha, aquinha daquinha, aquinha daquinha, aquinha daquinha, aquinha daquinha, aquinha daquinha, flandaente, aquinha daquinha, aquinha daquinha, égadaente, acradiante-secreante que aquinha, Duraícula daquinha de Xe, todo direito para o配er dangere, antes de volta para o muito jochy, Office dostopédicos, quando ele se mova, ele se mova, nós achamos que ele se mova, ele se mova, ele se mova, mas, a verdadeira, o objetivo é que a gente mantém a mesma power homogeneity throughout the procedure e isso mostra o que eu falo, que ele não fica em cima, fica em cima, a mesma effect da profil, como eu disse, como o exomer laser nós filmamos o rápido, and a primeira vez que o Biloflavin se transforma o tricotrador e o currinho e o currinho o currinho o currinho o currinho Então, começaram a mudar o medium, começaram a colocar o missile sililose em terquízoais e começaram a fazer um tipo que nós vamos usar para todos os resultados de reflexão seja PRK Extra ou Smile Extra ou LASIC Extra, ele fica Equus Aqus é que quando nós fazemos um tipo de análise de Smiles, como vocês acharam que vocês estão mecançando que nós começamos a fazer o que estávamos na FEDEXTRALE, nós temos a DEPREASE, que é o que estávamos nos raibo-flapeno, esse é o que estávamos em primeiro lugar, o que estávamos na América, o que é a transepithelium? Por que nós vamos nos desistir na epithelium? para o fato do que ele está achando que ele não pode ter que congelar do Iboflavide antes disso que ele vai fazer uma coisa chamada TiE , é uma área sobre se torna que é uma área sobre uma área que o mistriz e o mistriz e o que vocêlanga alexa que trabalha no arra? o que ele faz com a espelha um externo da última parte da última parte com a reduzidação em short time Por isso, o mundo brasileiro é todo mundo que está se aproximando trans epithelium ou AP-ON e os escolares europeus e as pessoas que começaram a partir dessa técnica nós estamos até agora trabalhando com AP-OFF technique esse é o riboflamein com a AP-OFF é o riboflamein com a AP-OFF o riboflamein com ADITA, com APEON, ou Rhypoflaminosaline com o Reflective Surgery Procedure, e não é só que todas as empresas, todas as empresas estão fazendo a mesma coisa. Então, a coisa mais importante, é que desde o que nós sabíamos que ele é effective, e que ele fazia o formato da cornea, por que não podemos combinar o formato da cornea e usar ele para re-shape a cornea? Nós vamos usar ele para estabilizar a cornea. Nós queremos usar ele para re-shape a cornea. Re-shape como nós podemos dar um o colado em mais, para nos combinar o f nossos cornea. fos que no colado em mais, 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 que nos combinar o cabema para o brindes. o Rabatine é a MSI, o EFFECT CORRAMENT pourra achar uma kiedy esse ozelfo vem opaco, em um ribca? nein, isso é um alívio ドン porque você diz que atire jangan para descansar POST LASIK POST SMILE POST PRK obstructing proporcional juk de umaPoca um changes educational 因為ense não é uma isso que você faz M實eza é um passo excelente que você usa uma aproxida residual o errore sem programação mais Então, pelo menos, você pode aumentar a Thin Corneia, que é Post-Practive Search. E tem coisas muito boas, como nós falamos agora, tem pessoas que falam que eles se tornem a routine, eles se tornem a LASIC extra. LASIC é uma coisa mais alta, depois de colocar saline, e colocar 3 dicações riboflapia. Se é a Effective or Note, não há nada. Por quê? Porque nós não sabemos que não há double study control que não há o método da lei, que não se tornem a cross-linking effect. mas, pelo menos theoretically, estabiliza a cornea ou at least compensates for the weakness of the cornea by tissue removal during LASIC ou PRK. Ok? Deh, também, o caso da LASIC extra, maintain the predictability. Na verdade, o caso da LASIC extra, praxis, as we all have to do it, ebredo, 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 yestihsne, ou ebredo, aebredo, ebredo, 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 o o o o o o o o o As if crotoconus. Acelerated technique, como vocês dizem, é muito importante. É muito importante. É muito importante. Nós vamos usar o BID. E é muito importante. O RAGO FLABIN não vai ter nenhum preservativo. E é saline. E você vai colocar depois o Applation. E tem pessoas que vão ter 90 segundos. É muito importante. 90 segundos. E depois você vai voltar ao FLAB. E você vai fazer a cross-linking. Acelerated. 3 segundos. O Pixel. 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 e os dois são os aplicativos de força e o que acontece com essa força. Então, isso não é psicológico. Há duas coisas que são mais importantes, como o brilhante, o brilhante, o brilhante é o pixel, como ele pode customizar o flatning, seja em astigmatismo ou em maiope, ou em hipermetropia. Esse é o mosaico, o mosaico é o software, que é aplicar ultraviolet, e como ele devemos fazer eye cracking, para colocar ele na weak points, ou em flag points, e também é iris registrations. Esse é o futuro, é que nós combinamos o tomography, ou o shine flow, com a biochemical properties, em software, e o software, o software que é control, como o que é que é, o software que é control, o eximer laser ablation, ou o topo ou o front, não, é que é control, o amount of cross-linking, deference cross-linking, de diferentes partes, e o que é que é o que é prestado? ou é o que é que é agruquêa-la? É agruquê-la sem falso. É agruquêa-la sem falso, como eu melovalo-la-la sem falso. E aí, a coisa que nós achamos, é que todos eles, seja Air Puff ou OST ou Shine Flu, ou até o Dynamic OST, todos eles têm força, e depois que você vai fazer a resposta da força, tem que ter falacias muito. A coisa que está acontecendo, é que todo mundo é transparente, se tornarem do pede care desse color. Vai melhorar isso de produzir uma distribuição dele para um Holto. Usam apenas Goser. Você gerar energia Billhares para uma compra transparente COR 상태 da wet flowers vai absorber a formula e vai se adaptar. Pode praticamente se adaptar com positiva e pode mais negativa. Se腳amos no range mas na performance de standardization do energy Quando o que o amount of change o foton-photon relationship é o conhecimento o que chamamos de scatter e este é o que podemos explicar o que podemos explicar bastante que os que façam e o que fazemos como full e procreando que mais o o o o o refracion zero, topography perfect e o o o o o você pode ver se que o Mas é um problema deéc scientavilha, mas há pode ser por exemplo um problema de secaitareng de interface, e de uma figura que pode ser colocado para pagar uma ideia que pode ser a partir de uma baleine que é um bom bom. Lembrilhoun é o chamado de qualquer forma. Tem-se que o meu sistema pode ser aplicado a ultrasonic waves e pode ser uso de cambios na energia ou de uma vez navação. E isso é só que o normal e a ver com o que é a coisa que você combina com a coisa e você olha como o topography e a coisa normal é o que você tem que o escutering que tem que ficará o escutering que fica a luz azul ou escutering que fica a luz azul Eu acho que o Dr. Saylor tem que fazer isso que trabalha com a cabeça muito legal, eu acho que é um que é muito importante como nós podemos falar sobre o princípio do que é o príncipe do que é o prototipo, energia, vamos para retornar e absorber, e você pode ver entre antes e depois da energia, para ver se o mudançamento não é bagus. Cabeza isso é o tempo, esta é 1 segundos e 10 microseconds. Poder cair no growth como alto, Há aliás, é bem-vízo e bem-vízo, 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 bem-vízo. O objetivo é que nós vamos tomar essa informação, e nos enviá-la para o software program, e o software é o que ele vai passar para o gênero para o gênero de diferenciar os pontos de conexão em diferentes partes de cornea. E eu acho que o futuro pode ficar bem-vízo, é um caminho para o gênero, não só para o refrativo, não só para o refrativo, mas para o refrativo que nós vamos fazer com 25 anos, e nós não sabemos porquê, eu acho que isso vai dar para nós uma maneira que nós vamos nos chamar, e isso vai ser uma maneira que nós podemos fazer com ela. E eu espero que nós vamos explorar um pouco sobre isso. Muito obrigada.